Primeiramente, no primeiro passo, vamos dividir a nossa fatia de queijo em duas partes. Caso a fatia do seu queijo seja muito pequena, você não precisa fazer isso. É só para garantir que o queijo fique dentro do presunto. Agora, coloque o presunto embaixo e o queijo por riba e depois é só enrolar. Não tem problema se ficar um pouquinho de queijo por fora que nem está aqui. Isso depois a gente conserta. Caso você queira mais grosso, é só fazer com duas fatias de presunto. Eu prefiro assim, para falar a verdade. Depois de enrolar tudo como se fosse um rocambole, vamos levar para o congelador e congelar por 20 minutinhos. Enquanto isso, vamos para o próximo passo. Enquanto o nosso enroladinho congela, quebrei dois ovos em uma vasilha. Eu aqui me confundi com outra receita que fiz mais cedo e acabei separando a gema do ovo por engano. Você não precisa fazer isso, só quebrar o ovo e continuar a receita. Depois de quebrar os ovos, dê uma misturadinha para incorporar e adiciona tempero a gosto. Aqui eu botei uma pitada de sal e uma pitada de orégano, mas se quiser pode adicionar cominho, pimenta em pó, você que sabe. Agora com o nosso enroladinho já gelado, vamos passar primeiro na farinha de trigo. Depois passa no ovo, daí você passa na farinha de trigo novamente e no ovo. E por fim, passa na farinha de rosca. Toda vez que você passar no ovo e na farinha, dá sempre uma batidinha na ponta para criar meio que uma tampa. Assim, quando fritar, o queijo não vaza. Agora só fritar em óleo bem quente, mais ou menos em 180 graus. O meu óleo tinha umas gotas de água e ficou essa espuma chata. Mas tem problema não, quando tiver douradinho, só tirar, botar para secar no papel toalha e depois é só mandar para o bucho. Eu sou o Carlos da Cozinha de Pobre e falo de Itabu na Bahia. Os ingredientes estão no comentário ou na descrição desse vídeo. Gostou da receita? Me segue aí, bebê!